Você está notando sensações físicas incomuns ou mudanças em seu corpo ultimamente? Talvez tenha sentido formigamentos estranhos, energias vibrando em você, interrupções no sono com sonhos vívidos, mudanças nos hábitos alimentares, transformação na aparência ou hipersensibilidade a sons, luzes e cheiros. Se essas experiências ressoam com você, pode estar passando por um despertar espiritual. Um despertar espiritual é a expansão da consciência para reinos mais elevados de consciência e verdade. À medida que a mente e o espírito se transformam profundamente, o corpo físico também deve se atualizar e evoluir para se alinhar com as novas frequências elevadas alcançadas internamente. O corpo humano é entrelaçado com a mente, emoções e espírito, e cada aspecto impacta os outros. Um despertar promove a integração e harmonização de todas as camadas do ser, física, mental, emocional e espiritual. Ao experimentar ocorrências corporais incomuns sem explicação médica, pode ser o corpo acompanhando a mudança profunda da consciência. Em vez de buscar freneticamente uma cura física, considere que um despertar espiritual pode estar impulsionando essas mudanças. À medida que continua nesse caminho, pode notar mudanças mais significativas, como o aumento da sensibilidade ao mundo ao redor, tornando-o mais sintonizado com as sutilezas do ambiente e energias das pessoas. Essa sensibilidade pode manifestar uma maior consciência da interconexão de todas as coisas e uma compreensão mais profunda do universo e do seu lugar nele. Novos interesses, ideias e práticas que ressoam com a consciência em evolução, como meditação, atenção plena ou exploração de literatura espiritual, podem surgir. Mudanças físicas também podem continuar a ocorrer, com o corpo se adaptando às vibrações e frequências mais altas associadas ao crescimento espiritual. Esse processo pode ser desconfortável às vezes, mas é uma parte natural da jornada de despertar. Você pode experimentar flutuações nos níveis de energia, com períodos de vitalidade intensa, seguidos por momentos de fadiga ou inquietação. As preferências alimentares podem mudar, inclinando-se para alimentos que apoiem o estado elevado do corpo. Uma ocorrência frequente durante um despertar espiritual é a rápida perda de peso inexplicável, refletindo a liberação de peso metafísico em um nível emocional e espiritual. À medida que processa traumas antigos, crenças limitantes, emoções reprimidas e padrões negativos, você se torna mais leve no ser. O corpo começa a processar energia de maneira mais eficiente durante a ascensão espiritual. Se os números na balança estiverem caindo sem mudanças na dieta ou exercícios, provavelmente você está se alinhando mais plenamente com o espírito autêntico e vibrante, liberando o que não serve mais. Confie que seu corpo sabe como integrar essas mudanças energéticas. A jornada através de um despertar espiritual traz transformações profundas na consciência e na forma física, com a perda de peso simbolizando a liberação de fardos e traumas. À medida que limpa energias densas, o corpo físico responde perdendo peso excessivo, que era uma manifestação de bagagem emocional e questões não resolvidas. O alinhamento com o eu superior e o influxo de energia de luz facilitam essa perda de peso, significando uma integração harmoniosa de mente, corpo e espírito. Um sinal visível de despertar espiritual é uma tez radiante e luminosa. Ao liberar toxinas acumuladas e alcançar equilíbrio emocional, a pele reflete essa nova harmonia. O processo de liberar negatividade, estresse e crenças limitantes permite desintoxicação, resultando em um brilho saudável que emana de dentro. Esta aura radiante é um testemunho da purificação ocorrendo em níveis físico, emocional e energético. Ao alinhar-se com a verdadeira essência, o corpo responde irradiando vitalidade luminosa. Durante o despertar espiritual, a pele pode clarear e irradiar um brilho interior, refletindo mudanças profundas internas. Liberar emoções negativas, traumas não resolvidos e crenças limitantes cria espaço para a energia positiva e luz fluírem, elevando o espírito e revitalizando o corpo físico. A pele, sendo o maior órgão, frequentemente mostra primeiro essa mudança. A redução do estresse e aumento do equilíbrio emocional permitem que os mecanismos naturais de cura funcionem melhor, levando a uma pele mais clara e saudável. A conexão entre emoções e aparência física está profundamente enraizada na resposta ao estresse e bem-estar emocional. Pensamentos e emoções negativas fazem o corpo produzir hormônios do estresse, como cortisol, causando inflamação e problemas de pele. Ao liberar energias negativas durante o despertar espiritual, os níveis de estresse diminuem, melhorando a circulação, desintoxicação e saúde da pele. A tens radiante observada é um subproduto natural do processo de cura holística. O despertar espiritual aumenta a consciência do corpo físico e energético, tornando-nos mais sintonizados com as necessidades de autocuidado e nutrição. Essa atenção pode levar a melhores rotinas de cuidados com a pele, escolhas alimentares mais saudáveis e um estilo de vida equilibrado, contribuindo para a radiância e brilho da pele. Mudanças de energia durante um despertar espiritual melhoram a aparência física, elevando a frequência vibracional e atraindo mais energia de luz, manifestando-se como um brilho radiante. Esse fenômeno, descrito como aura de luz ou pele brilhante, indica o profundo trabalho espiritual realizado. Muitos indivíduos em um despertar espiritual experimentam ganho de peso inexplicável. O processo de ascender a níveis mais altos de consciência requer que o corpo retenha mais água, agindo como condutor para energias de luz, ajudando a processar e ancorar novas frequências. A água isola e previne sobrecarga espiritual, permitindo que o corpo terrestre se aclimate com segurança. Inchaço ou retenção de líquidos são formas do corpo manter estabilidade e conforto durante a transformação. Após a fase inicial de integração, o corpo libera o excesso de água, seja por perda de peso ou ganho temporário. Confie que o corpo é um vaso sintonizado com a evolução espiritual. Mudanças físicas durante o despertar espiritual são naturais, refletindo como cada corpo responde ao influxo de energias vibracionais mais altas. Perda de peso simboliza liberação de energias densas, enquanto o ganho temporário estabiliza novas frequências. Compreender essas mudanças alivia preocupações e promove a apreciação pela sabedoria do corpo no crescimento espiritual. A demanda por água aumenta durante o despertar espiritual, porque a água é crucial para a transferência de energia e comunicação celular. O estado vibracional elevado aumenta a capacidade do corpo de conduzir e assimilar energias, necessitando mais água para apoiar esses processos. A hidratação aumentada garante canais de energia claros e funcionais, prevenindo bloqueios e facilitando integração de frequências mais altas. A água atua como agente de aterramento, equilibrando e ancorando novas energias. Ao reter mais água, o corpo cria um amortecedor contra a superestimulação espiritual. Outros sintomas físicos do despertar espiritual incluem mudanças no apetite, desejos ou aversões alimentares, refletindo necessidades evolutivas do corpo no novo cenário energético. Alguns desejam alimentos leves e nutritivos, enquanto outros preferem alimentos densos e fundamentadores. Prestar atenção aos sinais do corpo e honrar desejos alimentares facilita a transição e promove bem-estar geral, mudanças nos padrões de sono são comuns durante despertares espirituais, com sono interrompido, sonhos vívidos ou insônia. O corpo e a mente processam grandes quantidades de energia e informação durante o sono. Sonhos vívidos manifestam a mente subconsciente, integrando novos insights. Insônia ou sono agitado indicam assimilação de energia elevada ou downloads espirituais. Aceitar essas mudanças como parte do processo de despertar e permitir-se descansar conforme necessário, ajuda a gerenciar sintomas. Outra transformação física profunda é a mudança nas expressões faciais, refletindo serenidade interior. Linhas de tensão suavizam, revelando tranquilidade e paz interior. Músculos faciais relaxam, expressões se tornam serenas e os olhos irradiam sabedoria e contentamento da autorrealização. Essa mudança indica liberação de fardos antigos e abraçar a natureza autêntica, incorporando insights da jornada espiritual. Mudanças físicas, brilho radiante e expressões serenas são manifestações da transformação interna no despertar espiritual. O despertar espiritual aumenta a sensibilidade e percepção, manifestando-se em olfato mais aguçado, audição nítida e clareza visual aprimorada. As cores parecem mais vibrantes, sons mais distintos e cheiros mais pronunciados, refletindo alinhamento com frequências mais altas e sintonização com nuances sutis do ambiente. Essa sensibilidade indica que os sentidos estão mais sintonizados com mudanças energéticas internas e externas. Relatos de mudanças nos hábitos alimentares e preferências dietéticas são comuns. O corpo deseja alimentos mais leves, naturais e nutritivos, enquanto alimentos processados, carnes pesadas e doces, tornam-se menos atraentes. Honrar desejos alimentares conscientes facilita a integração de frequências mais altas no corpo físico. Flutuações no sono são comuns, com períodos de alta energia seguidos por fadiga profunda. Esses ciclos refletem ajustes nos ritmos de sono enquanto a consciência se expande. Permanecer flexível e responsivo às necessidades de sono apoia a integração de mudanças energéticas. Confiar no processo de transformação e honrar sinais do corpo facilita a navegação no despertar espiritual com facilidade e alinhamento. Durante a jornada de despertar espiritual, mudanças e ajustes corporais podem parecer desconhecidos e desorientadores. Sentir-se diferente é normal, sinalizando a emergência da essência da alma, guiando para o realinhamento com verdades mais profundas. Abrace a oportunidade de redefinir-se com base nos valores mais elevados e propósito da alma, vendo-o como renascimento em uma expressão autêntica. Quaisquer sinais físicos ou sensações significam mudanças vibracionais profundas. Abordar essas mudanças com reverência e confiança na jornada espiritual maior permite que o despertar se desdobre com graça e expansão. Embora o despertar espiritual possa ser desafiador, cada sensação física é um guia para o estado radiante verdadeiro. Honre mudanças corporais como manifestações dos ajustes vibracionais profundos, cuidando do corpo com ternura, permanecendo ancorado na verdade mais elevada durante a jornada transformadora. Confie que qualquer desconforto é temporário e necessário para a reunificação divina com a fonte. Tenha fé no processo de renascimento, sabendo que precede a emergência sagrada em um estado mais elevado de consciência.